Olá, muito bem, sejam muito bem-vindos agora a mais uma live especial de Santo André, 500 anos. Hoje o tema vai ser educação nas escolas particulares e toda essa interface também com o poder público. Para isso, nós recebemos Alessandro Bernardo, presidente da Associação das Escolas Particulares do ABC. Alessandro, seja bem-vindo. Obrigado, muito boa tarde para todos que estão assistindo. Alessandro, quando a gente fala de educação, hoje em dia, vem na nossa cabeça um monte de desafios. Se a gente prospecta, então, esses desafios de hoje para uma Santo André, para uma cidade, enfim, para uma geração daqui 30 anos, é realmente preocupante pensar nesses impactos que isso pode causar para as gerações futuras. E aí, eu gostaria de começar falando por um tema que tem sido bem atual, que é a questão da evasão escolar. E aí, nos bastidores, você me falava que hoje no ensino médio, jovens de 15 a 17 anos, apenas 30, 40% deles estão em sala de aula. Isso, o dado correto é em torno de 59% estão dentro de sala de aula, mas a gente tem aí um grande contingente, né, de cerca de 41% dos jovens de 15 a 17 anos que, de alguma forma, tem que abandonar a escola, seja por conta de ajudar no trabalho de casa, ou seja por conta de outros problemas particulares. Mas esse é um grande problema que a gente tem aí pensando numa educação daqui 30 anos, né, porque é esse contingente que vai entrar no mercado de trabalho e que vai gerar aí as próximas vagas, né. Então, esse é um dado muito alarmante que, hoje, a gente precisa já tomar alguma providência a respeito. E por onde começar? Eu acho que pela tecnologia, pelo auxílio do setor público com o setor privado, as escolas particulares têm muito a oferecer ao setor público, né, nesse sentido. Muitas escolas estão com vagas ociosas, que também podem contribuir com o setor público nisso, e é isso, né, eu acho que por intermédio de parcerias público-privadas, o que já vem acontecendo bastante, Santo André é uma cidade de referência para isso, né, Temos aí o polo tecnológico, que tem grande interação entre a universidade e as próprias escolas de ensino médio também com o setor público, e isso é muito importante para que a gente chegue lá daqui 30 anos com esse contingente que a gente precisa colocar na escola. Aí, quando você fala em tecnologia, a gente tem um grande problema também, que é a inclusão digital, principalmente dessas populações jovens, crianças, adolescentes, numa situação economicamente social mais desfavorecida dentro dos municípios, né, e você fala dessa forma, então, das escolas particulares poderem auxiliar. Como você vê esse modelo? Hoje em dia, praticamente todo jovem tem um celular, né, o celular é um grande caminho para que a gente possa inserir esses jovens no mercado de trabalho e também de volta à escola, né. A gente viu na pandemia que a educação online é possível, principalmente nessa faixa etária, uma faixa etária que ainda absorve bastante a tecnologia, né, e que é um caminho importante para cursos tecnológicos, né, não estou falando talvez cursos regulares, mas cursos de aperfeiçoamento, isso é muito importante para voltar esse povo na escola. Você falou também sobre essa, ainda falando sobre essa parceria, esse desdobramento entre setor público e privado. Em quais outros quesitos, em quais outros fatores, as escolas particulares podem auxiliar o setor público com essa infraestrutura já existente? Desculpa, não entendi. Você me ouve? Sim, você pode repetir, por favor? Claro, claro. Como que as escolas particulares conseguem auxiliar o setor público, a educação pública com os recursos que elas têm, que, claro, é muito, por vezes é bem maior, né, professor? Sim. Bom, se a gente for falar, por exemplo, das creches, né, existem muitas escolas particulares com capacidade ociosa nessa faixa etária e que podem, por exemplo, absorver crianças que estejam fora da escola nessa faixa etária. No setor de ensino médio, também, né, a gente tem muitas escolas de referência que podem aí também absorver, talvez por intermédio de um voucher educacional que o setor público possa criar, né, isso já acontece fora do país, isso já acontece também em algumas cidades aqui do Brasil mesmo, do setor público, ao invés de construir uma escola nova, de passar por licitação, de passar por toda a parte problemática da gente criar um novo equipamento educacional, utilizar a própria rede particular por intermédio, talvez, de vouchers, né, onde o pai de aluno, por exemplo, ele pode, ele mesmo, escolher qual escola ele quer, seja pela proximidade ou seja pelo método educacional, para que aquela escola seja mais próxima a ele. Então, existem formas que o setor público pode entrar junto com a gente da escola particular para, volto a dizer, a minha maior preocupação é tentar fazer com que esse dado de 41% de jovens de 15 a 17 anos, que vão ser, né, o futuro da cidade estejam fora da escola, né, não dá para a gente engolir isso, né. Hoje já existe alguma parceria nesse sentido no município de Santo André sendo alinhavado ou sendo implementado? Só nas creches, nas creches existe já, né, a faixa etária até de 5 anos de idade existe sim, né, creches que são conveniadas com a prefeitura já existe sim, mas no fundamental para cima já ainda não, ainda não. Certo. Quando a gente fala de inclusão, que é outro tema sensível para o poder público, né, na rede de ensino, mas como a gente vinha comentando também, já as escolas particulares estão mais bem amparadas, né, ou mais bem organizadas, estabelecidas para receber esses alunos especiais. Como pensar essa questão cada vez mais, a inclusão especial daqui 30 anos? Eu acho que depende muito do tipo de inclusão, né, nós temos vários tipos de forma de incluir hoje, dependendo da necessidade da criança, né, mas eu acho que é um caminho que não tem mais volta, né, é um caminho que a escola, a particular, por exemplo, ela já está adaptada a isso, isso é lei, né, então, ela tenta na medida do possível, né, porque depende muito, como eu falei, do tipo de deficiência que a criança tenha, ou o tipo de necessidade especial que ela precise, é mais fácil ou mais difícil acontecer essa inclusão, né, mas a escola particular, ela pode, por exemplo, ela faz muitos cursos, né, nós temos vários cursos que podem, as escolas, a rede municipal, a rede estadual, vir junto com a gente, né, e para a gente conseguir fazer isso. Pensando na formação dos professores, professores, assistentes de sala de aula, psicólogos. Você disse com a inclusão, você disse? Com essa unificação, o que a rede municipal pode aprender com a experiência e o preparo do ensino particular? Ah, eu acho que a rede particular, a rede pública não está tão longe, não, do que a escola particular faz também, né, Eu acho que quem é educador hoje em dia, quem é formado para isso, ele tem já uma estrutura, ele já está preparado para isso. É claro que a escola particular, talvez, pela sua forma mais enxuta de lidar com as coisas, né, ela não cuida de uma rede inteira, ela cuida da sua própria unidade, ela tem uma capacidade mais rápida de agir, né, mas não que a escola pública não faça isso também, eu acho que faz também, né. E como que você imagina a educação daqui a 30 anos? A gente citou em tecnologia, né, por exemplo, como você acredita que vai ser esse futuro desses jovens? O que a gente vê é uma escola integral, né, eu acho que a gente não vai sair disso, né, quanto mais passa o tempo, mais os pais necessitam que a escola seja integral, que os filhos fiquem o maior tempo na escola, né, a gente vê também um caminho sem volta para o bilinguismo, né, isso é uma coisa também que é uma tendência, né, a gente teve agora a feira Bete Educar, que é a maior feira mundial que existe de sobre-educação, que acontece em Londres, acontece aqui no Brasil também, e a maioria do que se vê dentro de uma feira dessa são sistemas bilíngues, né, então isso é uma tendência também, e eu creio que o grande problema hoje também seja a socialização, né, a gente teve um problema muito grande, por causa da pandemia, de crianças que hoje mostram problemas de socialização, então eu acho que aquela estrutura de carteira em fileiras, né, de alunos muito individualistas ali já não vai funcionar mais daqui a 30 anos, serão talvez mesas, né, mesas coletivas, eu acho que a educação tende a ser cada vez mais colaborativa do que individual, né, essa é uma tendência que a gente observa nas escolas, hoje em dia já existem muitas escolas onde não há mais carteiras, né, onde, por exemplo, existem conteúdos espalhados por todos os lados da classe, não existe mais aquele professor palestra que fica ali na frente, na lousa, e simplesmente copia aqui, né, hoje em dia o professor tem que ser muito mais dinâmico, circular mais na sala, até para identificar possíveis casos, né, de crianças com alguma deficiência que possa ter de conteúdo, de aprendizado, o professor consegue detectar melhor fazendo esse tipo de trabalho, circulando mais, né, quando você coloca lá as fileiras, né, o método, o antigo método prussiano, que a gente chama, né, as carteiras enfileiradas, aquele professor ali na frente dando aula, palestra, isso fica muito mais difícil do professor identificar um aluno que tem alguma certa dificuldade de aprendizado, né, Então, eu acho que esse é o caminho, viu, a educação cada vez mais socializada, envolvendo o bilinguismo também, né, e a questão também da escola integral, né, e cada vez mais a criança ficar dentro da sala de aula. Uma visão mais construtivista também, talvez, professor? Eu não gosto muito de rótulos, viu, eu acho que é uma coisa um pouquinho mais híbrida, né, porque depende muito do tipo de educação, do método que é utilizado pela escola, talvez não seja tanto construtivista no sentido do autoaprendizado, vamos colocar assim, né, o professor continua sendo a figura central, continua sendo aquela pessoa que vai ajudar no conhecimento, mas ele tem que saber também que ele não é, hoje em dia, mais o dono do saber, né, a informação hoje, ela está em todo lugar, né, antigamente a escola era a única fonte de informação, hoje em dia não mais, né, a escola, ela é mais uma forma da criança adquirir conhecimento, e o professor está ali como mais um facilitador, alguém que vá ajudar nesse processo, e não simplesmente o dono do saber, né. E os desafios, professor, quando a gente pensa numa educação daqui 30 anos, seja a escola pública ou seja a escola privada, quais são os desafios, as barreiras a serem ultrapassadas? Olha, o maior desafio que eu vejo hoje é a gente, primeiro, recuperar essas crianças da pandemia, né, esses problemas de aprendizado, e principalmente de socialização, que tiveram na pandemia, né, isso é uma coisa que vai levar mais de uma década para a gente conseguir que essa geração, né, que foi, por exemplo, alfabetizada na pandemia, eu tenho um filho de 9 anos, por exemplo, que ele tinha 6 anos na pandemia, ele foi alfabetizado online, eu nunca achei que isso fosse possível de acontecer, de uma criança ser alfabetizada por intermédio de uma tela, né, e isso aconteceu, e eu vi acontecer. Então, eu acho que essa parte de socialização é o maior desafio que a escola pode ter, né, daqui 30 anos, fazer com que essa geração, que vai ter aí os seus 30, 40 anos, né, daqui 30 anos, sejam adultos centrados, né, sejam adultos que tiveram essa fase social desenvolvida. Então, esse é o desafio da escola hoje, fazer com que essas crianças de hoje se tornem esses adultos mais socializados, vamos colocar assim, daqui 30 anos. E para avançar, é o que o senhor disse, né, 10 anos, então, para recuperar os estragos feitos ou deixados aí pela pandemia da Covid-19, né? É, eu pergunto pelo menos. Quando a gente pensa em 30, precisa dar uma acelerada ainda mais, né, professor? Passados esses 10 anos de recuperação? Com certeza, porque 10 anos também passa muito rápido, né, Se a gente for ver, 10 anos passam assim, na educação, 10 anos é muito pouco, né, para a gente conseguir fazer mudanças, né, você pode perceber que vários outros setores, eles mudam muito rápido, a tecnologia até ajuda muito, a educação um pouco mudou, né, se a gente for pensar, por exemplo, 30 anos atrás, né, a gente está querendo jogar 30 anos para frente, mas vamos pensar 30 anos atrás, como era a educação, o quanto que ela mudou para hoje ou não? mudou por conta de, talvez, ferramentas que tem hoje, que facilitam ao aprendizado, né, tá aí o chat GPT agora, que a gente não sabe aonde isso vai chegar, né, hoje, por exemplo, tem muitas escolas ainda reticentes, né, não, não pode usar isso, como é que eu faço para identificar um plágio que o aluno fizer em algum trabalho que venha do chat GPT, né, mas a gente vai ter que conviver com isso, né, então, são paradigmas que a escola precisa também acompanhar as mudanças na velocidade que elas acontecem, né, e que, de 30 anos para trás, para hoje, não foi bem assim, né, a escola demorou a acompanhar a evolução tecnológica, né, a gente estava falando, assim, das classes do modelo prussiano, quantas e quantas escolas hoje não são assim ainda, né, com aquele professor ali na frente que não sai da frente da lousa e que manda copiar tudo, né, não, copie no caderno que eu estou escrevendo aqui, isso são, qual é a capital de tal estado, isso não é mais esse tipo de pergunta que se faça, porque isso o aluno pega em qualquer lugar, né, ele tem que saber outras coisas, como usar essa informação de um outro jeito, né, para fazer com que a criança tenha um entendimento aqui, e saber aonde que ela pode aplicar isso e o que ela está aprendendo, né, eu tenho certeza que muitas crianças, talvez você já tenha escutado isso, para que eu vou usar isso, né, deve ter perguntado, onde que eu vou usar isso que eu estou aprendendo? Então, é isso que a escola precisa saber também, né, e isso é uma mudança que vem de cima para baixo, não é de baixo para cima, são os vestibulares lá em cima que precisam mudar, porque continuam fazendo o mesmo esquema de provas, aquelas provas demoradas, né, aquelas provas de dois, três dias, e que massacra a pessoa e faz com que ela estude e adquira conhecimentos para um dia, coisas que elas nunca mais vão escutar na vida, né, e talvez nem vão precisar, então, esse é o tipo de coisa que a escola ainda não entendeu e precisa fazer com que acompanhe as novidades, acompanhe aí a tecnologia e faz com que as pessoas gostem de estudar, né. Agora, quando a gente pensa em vestibular, por exemplo, parece muito distante, né, uma realidade, talvez daqui 20, 30 anos, diferente do que a gente conhece, dos modelos que a gente conhece hoje, como você pontuou agora, né, quais avanços você acha que seriam pertinentes? Eu acho que o vestibular tem que começar a avaliar o aluno como um todo e não por um dia para uma prova, né, isso é um modelo, não sei se eu vou ser criticado e vou falar agora, mas eu acho que os doutores têm que sair um pouco de trás, né, da academia e vir para o mercado de trabalho um pouco também e ver o que realmente está sendo procurado no mercado de trabalho para ele exigir ali, né, eu creio que o vestibular hoje talvez seja o pior, o maior culpado dessa velocidade da educação não acompanhar as outras áreas, né, porque a gente faz mudanças no ensino infantil, mudanças no ensino fundamental, isso que eu te falei, né, de tirar as carteiras, deixar mesas, conteúdos que estejam espalhados pela classe, outras formas de aprendizado para chegar lá no segundo, terceiro ano do ensino médio e o aluno ser massacrado com o conteúdo que precisa passar no vestibular, porque os doutores lá é assim que eles querem, né, então é só uma visão que eu tenho sobre a educação que ela precisa ser mudada de cima para baixo, né, porque aqui embaixo, no setor básico, né, no ensino básico, tanto no setor público quanto no privado, a gente faz mudanças, a gente vê, a gente consegue chegar mais perto e ver que as crianças aprendem de uma forma diferente hoje, não dá para fazer a mesma forma que se faz uma FUVEST há 30 anos igual, né. Sim, até porque tudo que nos rodeia mudou também, né, como o senhor comentava, as tecnologias, o mundo em volta, tudo. Muito bem, Alessandro, gostaria de agradecer demais a presença aqui de Alessandro Bernardo nessa live especial Santo André 500 anos, falando sobre educação, especificamente educação pública versus ou como aliado aí da privada, né. É, versus não, não gosto de falar nisso, porque educador é educador em qualquer lugar, né, o mesmo professor que dá aula em uma escola privada, ele talvez também dá aula em meio período em uma escola pública, é o mesmo profissional, né, age da mesma forma, não vê diferença entre uma criança e outra, né, isso é muito mais lenda do que realidade, sabe. E eu espero realmente que daqui a 30 anos a gente consiga fazer com que essas crianças de hoje sejam esses adultos que vão tornar Santo André cada vez melhor. Sem dúvida. Muito obrigada mais uma vez, Alessandro Bernardo, aqui com a gente nessa live especial. até breve. Eu que agradeço. Muito bem, essa foi mais uma live especial Santo André 500 anos, hoje falando sobre educação. Muito obrigada pela sua presença, até a próxima. Obrigado. 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 O que é isso?